Adiantar o relógio no verão, atraçá-lo no inverno, a mudança de hora marca as estações de vários países. Introduzida na Europa durante a Primeira Guerra Mundial, a medida instalou-se definitivamente no final do século XX para aliviar a fatura petrolífera. Tem como objetivo reduzir uma hora o dia durante o inverno e prolongá-lo no verão, o que faz com que o dia ganhe uma hora de luz natural. A ideia não é nova. Em 1784, o inventor e político norte-americano Benjamin Franklin dizia que ao acordar a população mais cedo no verão, levava a uma economia considerável de velas. Os partidários da mudança da hora acrescentam outros argumentos. Levou a uma economia de 440 gigawatts por hora de luz em 2009, ou seja, o consumo de cerca de 800 mil famílias e permitiu ainda um ganho considerável de potência de 3,5 gigawatts, já que os consumos são muito importantes para o sistema elétrico. Os opositores da mudança horária contestam estes argumentos que dizem não estarem provados e apontam outros inconvenientes, como por exemplo, a mudança da hora não só desequilibrar o ciclo das vacas leiteiras, como também dificultar a adaptação dos mais velhos, doentes e crianças.